16h30, Gugu chegava assim, na casa da pessoa, a casa sem nada, Gugu falava assim, bora brincar da brincadeira de procurar objetos. A pessoa falava assim, não Gugu, não Gugu, não Gugu, que objeto Gugu. Gugu falava assim, se preocupa não que vai ser um objeto fácil, começava a gravar Gugu, fazia assim, primeiro objeto, procura aí um husky siberiano. Eu tenho uma relação de amor e ódio com Gugu, assim, porque eu tenho uma raiva de Gugu, mas era doido que o Gugu fosse na minha casa, me encher de brinquedo. Porque Gugu só fazia isso na cara da pessoa, a pessoa com fome, Gugu toma e coma plástico.